O artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro diz A penalidade de suspensão dos direitos de dirigir será imposta nos seguintes casos 1. Sempre que conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste código o infrator atingir, no período de 12 meses, a seguinte contagem de pontos Antes era contagem de 20 pontos Agora, em razão da Lei nº 14.071, tem uma outra contagem específica onde a suspensão pode ocorrer quando a pontuação chega a 40, 30 ou 20 pontos conforme você pode verificar no inciso I 2. Por transgressão às normas estabelecidas neste código cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão dos direitos de dirigir Essas são as multas chamadas de autossuspensivas são multas que, sozinhas, são suficientes para suspender uma carteira de habilitação Um exemplo comum é a multa do artigo 165 onde, como penalidade, inclui a suspensão do direito de dirigir por 12 meses Mas o que seria uma suspensão do direito de dirigir? O processo de suspensão do direito de dirigir implica em ficar um período sem dirigir e se submeter a um curso de reciclagem Assim que o motorista inicia o cumprimento de suspensão da CNH perante o DETRAN E hoje isso é possível sem ter que necessariamente entregar a carteira de habilitação Sem ter que entregar o documento físico O DETRAN de Estado de São Paulo disponibilizou a possibilidade de iniciar o cumprimento da suspensão da CNH pelo portal do Poupatempo ou pelo portal do DETRAN Sobre isso eu falo em mais detalhes em outro vídeo O vídeo é esse que está no card, eu também deixei um link na descrição Iniciado o cumprimento de suspensão do direito de dirigir O condutor fica um período sem dirigir E durante esse período deve procurar um CFC credenciado para se submeter a um curso de reciclagem Cumprido esse período, tendo já feito o curso de reciclagem A pontuação é excluída, eliminada como diz o texto da legislação E o condutor novamente está apto a dirigir O grande problema para a maioria das pessoas, para a maioria dos condutores Nem sempre é a reciclagem O grande problema é ficar um período sem poder dirigir Principalmente para quem é profissional da área do trânsito Nisso podemos incluir caminhoneiros, motoristas de ônibus, motoristas de aplicativos, instrutores de trânsito Enfim, há porém uma forma prevista em lei no Código de Trânsito Brasileiro Onde é possível evitar que a sua CNH seja suspensa E assim evitar de ter que ficar um período sem poder conduzir o seu veículo Ou mesmo de trabalhar para quem é profissional na área do trânsito Que é o que vamos mostrar nesse vídeo O Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 261 Prevê o curso preventivo de reciclagem Ou como alguns chamam, reciclagem preventiva E o que seria isso? Sempre que o motorista, profissional do trânsito Condutor que exerce atividade remunerada ao veículo No período de 12 meses Atingir a soma de 30 pontos Poderá optar por participar do curso preventivo de reciclagem Concluído o curso de reciclagem preventiva O condutor terá eliminado os pontos que lhe foram atribuídos Agora respondendo algumas perguntas Posso fazer esse curso antes de completar 30 pontos? Não O curso é para motorista que atingiu 30 pontos Posso fazer o curso preventivo de reciclagem Mesmo se tiver multa gravíssima? Também não Esse benefício é para o motorista Que atingiu o limite de pontos previsto Na linha C do inciso primeiro Ou seja O caso em que não consta Nenhuma infração de natureza gravíssima No prontuário do condutor Cometendo infração gravíssima O condutor já não se enquadra na linha C Mas sim Na linha A ou B Do artigo 261 Do Código de Trânsito Brasileiro Posso realizar esse curso Sempre que atingir 30 pontos? Não Para solicitar a reciclagem preventiva O condutor não pode ter já Usufruído esse benefício Nos últimos 12 meses Ou seja O condutor até pode usufruir esse benefício Mais de uma vez Porém Entre uma solicitação e outra Deve haver um período superior a 12 meses Posso fazer esse curso? Se cometer alguma infração autossuspensiva? Também não Pois esse tipo de multa Sozinha gera um processo de suspensão Instaura um processo de suspensão E uma das condições para o condutor solicitar O curso preventivo de reciclagem Conforme podemos verificar No portal do DETRAN É ter habilitação em situação regular Posso solicitar O curso preventivo de reciclagem Estando com a CNH vencida? Não Pois nessa situação De igual forma A situação anterior A carteira de habilitação Já não está em situação regular Uma vez que está vencida Qualquer motorista pode usufruir desse benefício? Também não Esse benefício É para motorista Que exerce atividade remunerada ao veículo Ou seja Motoristas que têm a descrição Exerce atividade remunerada Registrada com a sigla EAR No campo de observações Da sua carteira de habilitação Tem essa descrição O condutor que realizou o exame psicotécnico Na última renovação Ou na última emissão Da carteira de habilitação O vídeo de hoje termina por aqui Espero ter te ajudado de alguma forma Se você ficou com alguma dúvida Escreva nos comentários Um forte abraço E até uma próxima E até uma próxima E até uma próxima